com um ônibus que caiu em um córrego e matou cinco pessoas na região do Barreiro, na capital. A família do motorista, que morreu no acidente, alega que não recebeu nenhuma ajuda, mesmo tendo um laudo da Polícia Civil, que constatou problemas no freio. Marido de Dulce Leia morreu há um ano. Até hoje, ela não se conforma com o que aconteceu. Eu não aceito dele ter ido embora desse jeito, porque ele trabalhava muito. Ele era muito dedicado e está fazendo muita falta em tudo. Márcio João de Carvalho dirigia este ônibus que caiu em um córrego no bairro Mangueiras. Outras quatro pessoas também morreram no acidente. O acidente aconteceu quando o ônibus descia essa rua, a José Luiz Razo. O motorista deveria ter virado aqui à direita, na Oscar Galdino, mas o veículo passou direto, desceu embalado e só parou a cerca de 200 metros lá embaixo, depois de cair no córrego. Teve gente já que estava dentro do ônibus, que está melhor, falou. E ele gritou, que perdeu o freio. De acordo com a família de Márcio, a empresa do ônibus chegou a responsabilizar o motorista pelo acidente. O laudo da perícia que Dulce Leia recebeu da Polícia Civil identificou a falta de manutenção adequada e problemas nos freios. O que aconteceu ali com a vida do Márcio, acho que isso aí não foi nem uma tragédia. Isso foi um crime. Você entrar num carro com problemas de freio e devido a várias reclamações que sempre tem na empresa em questão de freio. Para mim, eu considero ele como um herói. Ele era até apelidado de tartaruga pelos passageiros, porque ele era sempre uma pessoa que se havia 40, ele andava 30. Eu acho um absurdo a empresa falar um trem desse. Eles tinham que parar de fazer isso, assumir a própria culpa e ter as devidas consequências devido a isso. O CETRA BH, sindicato que representa as empresas de transporte de passageiros, informou em nota que o ônibus passou por uma vistoria em outubro de 2017, quatro meses antes do acidente, e que atendia a todos os requisitos legais para a circulação do coletivo. Disse ainda que a empresa tem dado assistência às famílias das vítimas. A esposa do motorista disse que não recebeu nenhum auxílio da empresa. O dinheiro nenhum paga, mas é um direito dele. Se ele trabalhou, trabalhou 20 anos, trabalhou mais ainda, estava trabalhando, eu acho que ele divide, assim, ele divide acertar, assim, entrar em acordo, mas ele não dá assistência, ele só fica culpando ele.